A gente segue acompanhando a paralisação dos caminhoneiros. Algumas associações que representam os caminhoneiros seguem divididas quanto à adesão à greve. Nem todas concordam com a paralisação, não é? Por isso, vamos ouvir a opinião do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Brava, Wallace Landim, conhecido como Chorão. Bom dia, seja bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia, Simone. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui novamente podendo conversar com vocês e passar para todos os telespectadores o que está acontecendo no nosso setor de transporte rodoviário de carga. Isso mesmo. Então, a Brava considerou justa a ação da categoria dos caminhoneiros autônomos na paralisação de domingo, mas não participou. Por que dessa decisão? Juliana, Simone, eu acho justa, sim, o que é a movimentação da categoria e não concordo da gente levantar essa bandeira sozinho referente ao preço dos combustíveis. Tanto a direita quanto a esquerda não está pagando um preço diferenciado. Então, assim, eu estou procurando outros setores, setores de classe, representando setores de classe livre nacional, para que a gente possa sentar todo mundo junto e a gente criar uma estratégia junto com o governo, se for o caso. Porque o governo precisa sentar com essa categoria de classe, seja ele da construção civil, do comércio, nós, transportadores autônomos, metalúrgicos, enfim. A população está sofrendo. Então, nós precisamos, sim, resolver esse problema, principalmente referente ao combustível. O gás de cozinha, nós estamos falando aí de 10% do valor de gás de cozinha, do valor de salário mínimo. Então, eu estava conversando esse final de semana com um doutor amigo nosso aqui de Catalão, ele falou, Chorão, aumentou 10% a queimadura de primeiro grau. Aonde que a gente vai parar? Então, eu acho que é muito pertinente o que a categoria está fazendo, o que nós estamos buscando, mas nós não precisamos fazer isso sozinho, não. Nós precisamos trazer a sociedade, precisamos trazer outros segmentos de classe junto com a nossa. Chorão, além dos combustíveis que você lembrou aí para a gente, quais são as outras queixas e problemas enfrentados pelos caminhoneiros integrantes da Abrava nos últimos meses? Nossa luta é constante, né? Nós temos aí a lei vigente, que é a Lei 13.703, porém, nós temos um gatilho dentro dessa lei, que é o gatilho do combustível. Toda vez que chegar a 10%, tanto acima quanto abaixo, é feito reajuste. O problema é que não está sendo praticado, né? Não tem a fiscalização. Por que que não tem essa fiscalização? Nós temos três ações de ADI no Supremo. Eu faço parte no Supremo, como a Mixcuri, né? A Abrava está ali dizendo que é constitucional a nossa lei. E nós temos do outro lado a CNI, a CNA e a TR dizendo que é inconstitucional. E aí nós temos um regulamento, né? Que um juiz de primeira e segunda instância não pode julgar esse passivo que está para trás. Então, quer dizer, nós precisamos ter a fiscalização, nós precisamos ter esse piso mínimo. Para nós, é livre regulativo. Para quem contrata, ele se torna referencial. Isso é o nosso salário mínimo, a nossa sobrevivência. Lembrando que não é um tabelamento. Nós estamos falando aqui de um custo mínimo operacional. Nós precisamos disso. É a classe mais proficiente, né? A parte mais fraca, até em tanto, é o transportador autônomo, né? Que fica na mão desses grandes atravessadores. A gente está trabalhando aí na questão, foi aprovado a MP 1051, que é referente ao DTE, que a gente está lutando para que tenha contratação direta, que tenha vinculação da fiscalização dentro desse texto. Então, a gente está trabalhando. O DTE foi aprovado, tem alguns pontos que precisam ser modificados no Senado, que a gente vai cobrar. Foi aprovado aí, só para você ter noção. O pessoal colocou aí uma anistia, anistiando todo o passivo referente ao piso mínimo de frete. Só para você ver que o jogo é pesado. Então, o poder produtivo desse país é o que manda, não tem jeito. Mas nós estamos firmes e eu estou dedicando a minha vida para proteger a categoria. Mas com responsabilidade e com seriedade. Nunca eu vou colocar a categoria para jogar no abismo. Nós estamos na beira do abismo. Então, assim, nós estamos no limite. A população toda está no limite. Os setores de todos os setores, pelo que eu conversei na quarta-feira passada, também está no limite. Então, nós vamos trabalhar todo mundo junto para a gente ter uma pauta única. Qual que é a nossa pauta? Referente ao combustível, que pega todo mundo. A aposentadoria, que é a questão da previdência. Nós temos um direito adquirido, uma causa pétrea. E nós temos 25 anos de idade. Independente da profissão, nós temos direito. Então, assim, nós vamos cobrar. E que a gente tenha nossas leis que a gente conquistou, que realmente ela seja cumprida. E, no seu ponto de vista, que alternativas podem ser propostas para frear o aumento dos combustíveis que têm sido tão frequentes? A Brava foi uma das entidades que pediu até o PIS e o CONFINS e o CID. E o pessoal da economia falou que o CID não poderia entrar porque acarreta na gasolina. Então, o presidente, sim, deu dois meses de isenção do PIS e o CONFINS. Venceu nos dois meses. A gente pediu a extensão para que a gente pudesse fazer um texto que realmente chegasse na ponta. Por quê? Deu o PIS e o CONFINS do diesel e não deu no biodiesel. O biodiesel faz uma composição, né? E aí falaram que não tinha possibilidade de fazer por causa do texto de gasto. Mas eu fiquei muito surpreso. Por quê? Em fevereiro, o ministro da economia, o Paulo Guedes, ele deu um incentivo tributário para a Zona Franca de Manaus. Ele deu um incentivo tributário para o extrato de refrigerante mexendo no IPI da Zona Franca de Manaus de 8% para 4%. Então, quer dizer, está dando um desfalque aí nos cofres públicos de 5 bi. Então, quer dizer, por que para nós não pode ir para aqueles grandes empresários? Nós estamos falando aqui de três grandes, né? Nós estamos falando aí que recebeu esse incentivo. E as outras pequenas do setor de bebida também ficou fora. Só um exemplo, tá? Nós estamos falando aí da Heine, da Coca-Cola e da Beve, que pegou esse subsídio de IPI na Zona Franca de Manaus. E nós estamos pedindo para aquele que trabalha e produz, que carrega esse produto deles também. Entende? Então, assim, nós vamos cobrar. Nós estamos cobrando o Ministério da Economia, né? Nós estamos cobrando aí para que realmente aquele que trabalha, o trabalhador, que ele tenha um êxito, que a gente tenha nossa fiscalização e que o presidente da República volte não na narrativa que ele colocou. Que se trocasse o Castelo Branco e colocasse o Luna, não ia subir. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a gente realmente precisa mexer na política de preço. O presidente da República precisa olhar para essa classe que é essencial dentro do transporte rodoviário. Nós carregamos aí 72% da carga do país. Presidente, vou deixar um recado aqui para o senhor. Ouça o Brasil. Nós somos o Brasil. Chorão, o que você tem... Você acabou de falar para a gente, então, que a categoria está no limite, né? Desse programa que o governo federal lançou em maio, os gigantes do asfalto, o que melhorou para a categoria ou até agora não melhorou? É assim, eu vejo os gigantes do asfalto com os bons olhos. Por que eu vejo com os bons olhos? Por quê? Está todo mundo na mesma esteira, todos os ministérios na mesma esteira do gigante do asfalto. Uma das coisas que eu questionei, até eu dei uma matéria para vocês há um tempo atrás, foi referente ao BNDES. Foi liberado um crédito para nós lá atrás, que era um crédito de manutenção para a categoria. E aí, dentro do gigante do asfalto, estava lá colocando a renovação de frota junto com a recompra. E eu fui questionar quantos transportadores conseguiram pegar aquele plano de manutenção, né? E assim, 128 conseguiram pegar. E eu não conheço nenhum desses 128 que conseguiram pegar. Nós temos mais de 1 milhão e 620 transportadores registrados na NTT como TAC equiparado. E eu fui conversar com alguns setores financeiros, eles falaram, chorão, esquece, não tem esse plano dentro do BNDES. Aí eu fui questionar. Então, quer dizer, está sendo feita algumas propostas, a gente entende que até esse presente momento não saiu nada. No meu ponto de vista, o marketing está sendo feito em cima da categoria. Existe uma ação dentro do Ministério da Infraestrutura, eu reconheço o trabalho do ministro Tarcísio que vem prestando para todo o Brasil, referente à infraestrutura, mas tem algumas coisas que realmente a gente precisa usar o gigante do asfalto para que a gente consiga realmente tirar do papel tudo aquilo que foi proposto para nós. Uma delas é referente até ao diesel que está constando dentro do gigante do asfalto e, quando foi lançado, retiraram a questão do diesel. Chorão, o que é necessário, então, para que ocorra uma paralisação mais consciente e que cause maior impacto nas autoridades competentes, como você mencionou? Eu acho que eu tenho certeza que a gente precisa fazer uma pauta única, trazer todos os setores produtivos do país, todos os segmentos de classe para a mesa. Esse papel, quem deveria fazer é o presidente da República, com o seu ministro da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, deveria chamar todos os segmentos de classe para conversar, para que a gente possa chegar no entendimento e que seja bom para o trabalhador. Porque, sendo bom para o trabalhador, é bom para a população, porque é o dinheiro que gira, é o pobre que gira o dinheiro no país. E nós estamos no limite, o pobre está no limite. É como a gente estava falando, referente ao gás de cozinha. De três meses para cá, subiu 8,2% o gás de cozinha. O diesel subiu mais de 7%. Gasolina subiu mais de 6,2%. Então, quer dizer, aonde que a gente vai parar? Aquele que trabalha e produz está no limite. Uma das coisas que eu citei agora há pouco, que o médico, sem ser da categoria, sem ser do movimento, ele falou para mim, o senhor aumentou 60%. Eu fiquei indignado com isso. Referente a queimador do primeiro galo. Por quê? Aquele não está conseguindo comprar um gás de cozinha para fazer sua comida. Estão fazendo comida no forno da lenha. Onde a gente vai parar com isso? Então, nós precisamos, sim, do apoio de todos os segmentos de classe. Eu estou conversando com todos. Provavelmente, na quinta-feira, nós vamos trazer todo mundo para a mesa. Eu não estou preocupado. Eu me sinto uma pessoa conservadora. Eu não me envolvo em pauta política. Vocês nunca vão me ver a favor de presidente, contra presidente, contra STF, a favor do STF. Vocês nunca vão me ver. É minha posição. Eu luto pelo meu segmento, pela minha categoria. E isso eu estou dedicando minha vida para isso. Então, eu não quero saber se é da direita, se é da esquerda, se é do centro. Nós todo mundo tem que ir para a mesa, tem que conversar todo mundo junto. Chorão, então vamos aguardar o resultado dessa reunião que você falou aí para a gente. Na quinta-feira, você vai reunir com a categoria. E aí, qualquer coisa, traz as novidades aqui para a gente, para a gente voltar a falar desse assunto. Nós conversamos com o Alas Landim, conhecido como Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores. A Abrava, muito obrigada. Muito obrigado a vocês, Eduardo Amais, Juliana, Simone. Mais uma vez, quero agradecer o convite, tá bom? Estou sempre à disposição. Fica com Deus. Bom trabalho para vocês. Que Deus nos proteja.